E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, galera. Hoje estamos aí na cratera da imundação com tráfego, exatamente. Algo inusitado aqui, vocês não estão ligados. Nós vamos competir, né, pra ver onde é que até a gente consegue chegar com essa BMW aqui do Most Wanted, né, uma M3. Vocês podem ver com o turbo aí. Até a gente consegue chegar com o tráfego nos atrapalhando. Lembrando vocês que em alguns vídeos eu consegui chegar até um lamaçal, né, um deslizamento de pedra que teve aí. Deixou muita lama na estrada e a gente parava porque a gente atolava, né. Agora, vamos ver o que acontece, né. Essa BMW aqui pode ser que não atole, mas traçãozinha traseira, né, você sabe como é que é. É complicada a situação, né. Bom, vamos começar então a situação, né, vamos lá. E, né, uma coisinha que vocês vão ver logo em seguida quando a gente começar, rapaziada. Começamos e pum, câmera de volante, pois é. Agora nós temos uma camerazinha pro volante aí, né. E agora vamos que vamos. Galera, lembrando, né, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar aquele apoio, aquela força. Também não esqueçam de deixar o like, rapaziada. O canal recém recomeçou, né, a fazer as postagens. Então, assim, vai deixar aquele dedãozão no like, não custa nada pra vocês, né. O dedo no like é de graça e isso dá uma força tremenda pro canal, ainda mais que a gente tava três semanas sem conseguir postar vídeo, rapaziada. Tinha queimado a minha máquina e agora estamos de volta, né. Então, manos, não se esqueçam. Deixa aquele dedãozão no like pra dar aquela força, aquele apoio. Eita, nóis. É isso aí, hein. O trânsito já começou a fazer os estragos. Bom, pelo menos estamos virando ainda. Olha ali, olha ali. Filho da mãe. Nossa senhora. Já perdemos a parte da frente. Tá bom. Tamo de boa. Tamo indo com o tráfego. Complicou a situação, hein. Ah, ainda bem que não entortamos muito o volante, não, hein. Mas o tráfego... Deu uma complicada aqui. Complicada geral, velho. Achei que ia ser tanto, não, hein. Eita, acabei de escutar umas explosões aí, hein. Nossa, tinha que arrancar esse troço da frente do carro. É, tá meio que puxando pro lado. Não sei se é isso ou se ele tá torto já. Então, vamos, vamos, vamos embora. Nossa, e os carros se jogaram ali no bagulho. Quando danifique o cárter e o volante em excesso, dá pra andar. Ah, tamo se mantendo bem numa velocidade boa. Tamo indo bem, tamo indo bem. Ô, 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 ô. Tá maluco aí. Vamos lá. Isso aí. Cara, tem uma coisa pra vocês, tá? Opa. Não tá fácil, mas também não tá... No super difícil, tá ligado? Não tá very hard. Dá pra dar umas andadas boas aqui. Tem que tomar cuidado. Vou tomar uma quarta, hein. Eu já vou ter que baixar pra terceira de novo. Porque senão a gente ia se matar. Ai, 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 ai. E olha a água vindo. Aê, agora melhorou. E olha a água vindo lá embaixo, hein. Tá vindo com tudo a água. Olha ali. Ah, fala sério. Tá vindo com tudo a água. Não deu tão errado assim. Continuamos. Normalidade. Sai fora. Vai. Aí. Aí. Bora. Isso, 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 isso. Vamos lá. Cara. O único detalhe... É... Que a pista é muito detonada. Esse asfalto é muito detonado. Se não fosse tão detonado assim, ia ser muito de boa de pilotar. O problema é que tem muita vibração. Muita vibração. Ai. Caraca, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Ai, não. Quebrei a roda. Fala sério, velho. Vai, 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 vai. Ah, quebrei muito a roda. Ih, dancei. Dancei legal, hein. Ah, não tô acreditando. Ah, nem curva fez. Ih, me joguei ainda. Agora dancei de vez. Ah, agora ferrou tudo. Ai, ai. Tá bom. Bom, vamos pra segunda tentativa. Beleza, segunda tentativa. Então, vamos que vamos. Ai, ai, ai. Já comecei errando uma curva ali. Quase me mato. Bora. Os caras sempre se matam aqui, né? Bom, eles têm que seguir a faixa mesmo, né? Coitado dos... Dos caras. Olha lá, se matou. Se jogou, morra abaixo. Ai, fala sério. Não acredito que quebrou a roda. Vou fazer o seguinte. Dá um reset aqui mesmo e vai. Vamos lá. Cara, quebrar a roda é muito azar, irmão. Aproveitar que a água ainda nem tá chegando perto. Vamos que vamos. Perdi um pouco de tempo, mas não dá nada. Ai, ai, ai. Vamos lá. É, o trânsito aqui tá atrapalhando pra caramba, na real. Não sabia que com o trânsito ia ser tão difícil. Cara, cadê a água, velho? Ah, tá ali. Achei que eu não tinha acionado a água agora. Agora eu fiquei pensando nesse detalhe. Ah, vou ter que ir pra esse lado aqui. Nossa senhora. Tá, não quebrei. Não quebrei. Dá pra continuar. Ah, só entortou um pouco o volante. Nossa. Tá muito complicado jogar com o tráfego. O tráfego complica muito a vida. Ainda mais que as estadias são simples assim. E tu não enxerga muito pra frente porque a subida descida, a subida descida o tempo todo. Então é um troço meio tenso. Vamos lá. E tem que controlar o pé no acelerador porque senão ela distraciona. E sai de lado com esses pulinhos assim. Do nada, tá ligado? Do nada. Passei daquela parte que a gente tinha se matado. Né? Dei continuidade aqui. E vamos pra essa última tentativa aqui, né? Porque três... Acho que foi três respawns já que eu já dei. Aí já é o suficiente, né? Se não... Ai, ai, ai. Se não der, não deu, né? Aí tá difícil demais mesmo. Ah. Vamos lá. Cara, eu nem sei onde é que eu já... Ah, tá. Eu não passei dessa parte aqui ainda. Tem que eu tivesse passado já. É da frente, cara? Aí. Bora. E vai dar ruim. Beleza. Vai. Eita. Rebetei o carro do cara. Dá nada não. Tô nem aí. Vamos que vamos. Cara, tá complicado a fuma. Ai, droga. Nossa, bati. Não danifiquei o carro. Ai, 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 ai. Ah, fala sério, velho. Falei com o carro no negócio aqui. Aí não ajuda mesmo, né? Puxa vida. Bom, galera, continuei. Azar. Né? A água tá ali embaixo já mesmo. Que se dane. Porque assim, eu nunca cheguei no final disso daqui. Eu quero ver se eu consigo chegar pelo menos com algum carro, né? Aí. Rapaz do céu. Não vai ser com esse carro mesmo. Nossa senhora. Tá muito difícil. Puts. Não sei. Bom, mano. Se vocês gostam de ver sofrimento hoje, vocês estão se divertindo. Porque eu tô de novo aqui com a BM. Tentando chegar lá no final. Ai, ai, ai. E já não vai rolar. Ah, fala sério, velho. Ai, barilhade. O trânsito tá assim, ó. Errando com tudo. Nossa. A água nos pegou na faixa, velho. Tá. Agora dançando. É, não tem o que fazer. Caraca. Pensa numa situação complicada. Pensa numa situação complicada essa daqui. Deixa eu desativar aqui. Tá. Foi muito difícil. Olha o carro passando. Olha o carro tá andando. Nossa. Não quebrou o motor. Tá bom. Bom, mano. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like e as suas identificações. E se inscrevam no canal, rapaziada. Valeu e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.